Tentei fazer uma canção só de amor Pra chamar sua atenção e ferir seu coração, meu bem Só que você tem um orgulho maldito Mas eu ainda acredito que você vai precisar de mim E nesse dia você muito vai chorar Vai se lembrar de tudo que fez pra mim A mesma dor que muitas vezes passei Eu acredito que você irá sentir E toda tarde quando você me esperava Com minha moto chegava Acelerando pra você descer Você trocou o amor pelo dinheiro E deixou no desespero Mas você vai se arrepender E nesse dia você muito vai chorar Vai se lembrar de tudo que fez pra mim A mesma dor que muitas vezes passei Eu acredito que você irá sentir Sabe, você perdeu o verdadeiro amor Por ter sido tão egoísta Hoje sua moto faz parte da minha vida Sua moto faz parte da minha felicidade Por ter sido tão egoísta Porque eu perdi você Porque eu perdi você Você não soube me amar E nesse dia você não soube E nesse dia você muito vai chorar Vai se lembrar de tudo que fez pra mim A mesma dor que muitas vezes passei Eu acredito que você irá sentir